A Federação das Indústrias do Espírito Santo divulgou recentemente a lista das 200 maiores e melhores empresas do Estado. Dá uma olhada. Você já parou para pensar o que acontece quando uma empresa cresce e por que isso é bom para você? A conta é simples. Empresa em expansão é igual ao maior número de empregos. Mais trabalho significa mais renda. E mais renda significa mais liberdade. As empresas capixabas aumentaram o faturamento em R$ 60 bilhões entre 2020 e 2021, ou seja, um crescimento de 63% em um ano. Hoje a gente fala de negócios direto do Fórum IEL de Gestão, da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Aqui foram anunciadas as 200 maiores e melhores empresas do Estado. Confere. Começamos pela maior empresa em atuação no Espírito Santo, a Petrobras. Com receita de R$ 43 bilhões, a petrolífera cresceu 48%. O bom momento econômico vivido pelo país, com a economia crescendo acima do esperado e a boa gestão na empresa, ajudou. Somado a isso, a subida do preço do petróleo no mercado internacional. Depois da pandemia, ele mais do que duplicou. Hoje o barril de petróleo é cotado na faixa dos R$ 100. Esse prêmio é muito importante para fomentar o desenvolvimento tecnológico, a busca da inovação por todas as empresas desse ecossistema industrial capixaba. E serve para a gente contribuir tanto para o desenvolvimento da indústria como um todo, o crescimento da indústria como um todo, como também o desenvolvimento da sociedade como um todo. Acho que essa é a grande importância desse evento e dessa premiação. Agora, a melhor empresa do Estado. Eleita com base na saúde dos seus indicadores financeiros, a melhor empresa do Espírito Santo é também a maior consultoria de recursos humanos. O faturamento da Hopen chegou à marca de R$ 24 milhões. O trabalho é árduo e a gente está super feliz e emocionado porque ficamos nessa categoria como a única, pelo terceiro ano consecutivo, recebendo esse reconhecimento do GPTW, do IEL, então é pura emoção. E esse prêmio não é meu, né? É nosso, meu, da Jaceara e de toda a equipe Hopen. Desde quando a gente fundou o negócio, a gente queria algo que fosse para além da gente, maior do que a gente, a gente queria deixar um legado. E não tinha como ser diferente, porque se o nosso propósito é impulsionar pessoas em empresas, a gente tinha que se impulsionar. E o nosso orgulho não é só por nós, é porque o nosso negócio impulsiona quase todos os negócios desse Estado. A empresa tem um diferencial. É liderada 100% por mulheres. São as empreendedoras Kátia Rostes e Jaceara Pinheiro. O que você acha que é o segredo do sucesso para roupa a gente ter conseguido chegar nesse patamar? Paixão, propósito, garra, levantar cedo, ralar, trabalhar, não dar desculpas, pegar qualquer problema que vem e buscar alguma solução, porque a gente costuma dizer que o que não nos mata nos fortalece. Na categoria maior grupo empresarial do Espírito Santo, esse ano, a empresa escolhida foi a RDG Aços do Brasil. Com base no município da Serra e mais de 90% do faturamento em solo capixaba, o grupo RDG tem patrimônio líquido de mais de R$ 2,5 bilhões. E lucro anual de R$ 671 milhões. Nosso grupo é muito grande, porque tem indústria, comércio, água e pecuária, prospecção de petróleo, transportadora. Então, e todo esse grupo nosso está 95% centralizado no Espírito Santo. Ou seja, nós somos capixaba mesmo, de verdade, investimos aqui. A empresa nunca parou de investir durante os 42 anos. Nunca ficou sem ter pelo menos uma obra. A pergunta para o fundador do maior grupo empresarial do Espírito Santo só poderia ser uma. Qual o segredo do sucesso? Dedicação, seriedade, comprometimento. Vou dizer, é difícil achar uma empresa séria nesse estado como a RDG. Em tudo, tá? Lá, dona Andal, não admitimos nada errado. Só fazemos, só podemos cumprir o que podemos fazer. E bem feito. E a gente tem uma equipe de funcionários, é o maior patrimônio da empresa, entendeu? Funcionário com 30 anos, funcionário até mais de 30 anos, que veste a camisa da empresa mesmo. Por exemplo, hoje, eu como diretor, presidente, eu já vou na empresa todo dia, mas já está tudo delegado. Ou seja, sem o Ronaldo, a empresa já tem condição de dar continuidade e de continuar crescendo. Para fechar, a melhor indústria do estado foi a Decolores, Mármores e Granitos, que fica em Cachoeiro do Estapimirim e representa o nosso setor de rochas ornamentais. A presidente da Federação das Indústrias comemorou os bons resultados apresentados no anuário IELFINDES. É um mecanismo para a gente olhar e ter a certeza que o Espírito Santo tem tido bons resultados, empresas que vêm investindo, vêm crescendo e, com isso, potencializando a atração de novos investimentos e o estado tendo esse crescimento de forma contínua. E eu falo muito fortemente os resultados que as indústrias vêm gerando, e em especial pela parte de exportação, a gente não pode esquecer que a indústria do estado do Espírito Santo é responsável pelo maior volume de exportação, gera realmente esse crescimento natural. Olhando para as cidades, Vitória concentra 66% do faturamento das 200 maiores empresas do estado, com resultado puxado principalmente pelas gigantes ArcelorMetal e Vale. Da mesma forma, a Serra, com 17% do faturamento. Somados, os dois municípios representam mais de 80% da receita das 200 maiores empresas do estado. No interior, algumas cidades merecem destaque. Linhares é responsável por 3% das receitas das maiores empresas do Espírito Santo. Colatina ficou com 2%. E Cachoeiro de Itapemirim, com quase 1%. Lembrando que isso não representa necessariamente a participação dos municípios na economia do estado como um todo, e sim a sua representatividade nas 200 maiores empresas somente. A indústria representa a maior parte do PIB capixaba, mas o agronegócio vem ganhando espaço e já soma 20% da receita das maiores empresas do estado, entre elas a cooperativa de café Coabriel e a cooperativa agroindustrial Coopeave. Gostou? Quer saber mais? O anuário Ielfindes está lá no site da Federação das Indústrias do Espírito Santo.